E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje vídeo de Knaives galera, eu acho que é assim que se fala, me corrija aí se não for, valeu? Tô fazendo um teste aqui em mais um jogo nesse estilo aí de tiro aí galera, e vamos lá em terceira pessoa, top demais tá galera? Vamos ver aí ó, eu joguei duas partidas só galera, vamos ver meu ranking aí ó, nós estamos, é, estamos bem aí, 67 mil galera, matei uma pessoa só, vamos ver nosso kill aí, não veio nada, não veio nada, veio um aqui ó, um só, nós matamos aí galera, matamos um aí, vou tá trazendo os três jogos tops que tá aí na Play Stories aí, amanhã eu devo trazer o, acho que é Hullers, Survival, né galera, e vamos lá galera, vamos lá, o único objetivo é sobreviver, beleza, sei disso, sei disso, vamos lá, show, começará, beleza, já tem uns presentinhos aqui, top aqui, e vamos lá galera, vamos lá, beleza, show de bola, galera, vai depender do feedback de vocês hein galera, a aceitação de vocês aí, pro Tubarão trazer mais jogos desse tipo pro canal tá, sei que Tubarão não sabe jogar, não sabe, mas a gente aprende cara, a gente aprende tá galera, tem pra PC que tem o bagulho da mochila aqui, tem pra PC também né galera, tem como jogar no PC, tô jogando no celular, tomara que a gente não morra aqui de bobeira hein galera, tomara que a gente não morra aqui de bobeira aqui, vamos lá, acredito eu que tem pouca gente aqui, se tiver perto aqui, vamos lá, vamos ver hein galera, pô, esse bagulho já veio aqui, quebra mano, quebra aqui, ah não, peguei a pistola, por que que eu peguei a porra da pistola, deixa eu ver aqui, na mochila aqui, vou tirar a pistola aqui ó, soltar, beleza, show, tô pegando a manha galera, tô pegando a manha, camiseta, beleza, isso aí garoto, isso aqui tem uma esparada aqui ó, pegar aqui a arma, beleza, vamos entrar aqui, aqui não, aqui não, vamos lá, vamos lá, vamos ver se tem mais coisa pra cá hein galera, vamos ver se tem mais coisa pra cá ó, opa, ih moleque, caxanga aqui é grande hein, caxanga aqui é grande, tem um capacetezinho aqui, beleza, show, vamos largar o aço aqui, que tem aqui pra cá, vamos lá, vamos lá, mochila, caraca, mochila nível 3 essa daqui hein galera, mochila nível 3, tomara que não tenha ninguém aqui né galera, se tiver alguém aqui porra, vou ficar bolado, vamos abrir aqui ó, tem aqui pra gente aqui, nada galera, nada, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos entrar nessa parada aqui, precisa de outra arma galera, precisa de outra arma aí, munição, munição, beleza, show, ia pra casa sinistra essa aqui hein galera, granada, granada, bota, opa, esse aqui é sinistro esse rifle aqui hein galera, vamos ver aqui, vamos ver aqui, tem alguma coisa pra cá, as paradas aqui pra cá, que tô, porra, essa camerazinha aqui, me deixa meio, meio tonto galera, meio tonto com essa câmera aqui, tem que pegar o costume aqui, porque eu, eu, eu achei esse joguinho aqui mais da hora do que o, em termos de gráfico né galera, mais da hora do que o outro cara, já tem 77 ali, beleza, show de bola, vamos entrar aqui ó galera, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui, aqui abrir, rapaz, tão pegando munição pra caraca galera, olha isso, beleza, deixamos, pega isso aqui, isso aqui é o que, bandagem, a parada tá pegando automático, as paradas cara, isso que eu, porra, mira aqui, vamos subir ali galera, vamos subir ali, acho que eu tô bem equipado aqui já hein galera, dá pra poder, ficar de boa hein, vamos ver aqui, pera aí galera, pera aí, silenciador, isso aqui é o que, bandagem, bandagem, cinco bandagem galera, cinco bandagem, vamos ver aqui na mochila aqui, o que é isso, não sei que parada que eu fiz ali não, ok, pá, aqui, já tá as paradas ali, beleza, equipar, não, não dá pra equipar, beleza, não tenho, pega aí, vamos ver o mapa aqui galera, vamos ver o mapa aqui, onde nós estamos, estamos bem ali ó, estamos ainda bem na fita, vamos ver se a gente consegue enxergar alguém aqui ó, vamos trocar a arma aqui, porra, tá vendo, nossa arma, trocou automaticamente a nossa arma ali, eu tava com a arma melhor do que essa, melhor não, diferente né galera, que eu não sei né, vamos descendo aqui galera, vamos descendo aqui, beleza, show, pega ela aí ó, e a nossa arma não tem, e nenhuma delas tem aquela mira galera, nenhuma delas tem aquela mira, essa daqui tem, essa tem, quero essa, vamos ver aí galera, vamos ver, pá, ô porra, que saí do jogo o que tuba, vamos ver o mapa, o mapa tá fechando aqui pro nosso lado aqui, vamos devagarinho ali, a parada tá porra, trocando automática, tá quebrando a firma, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos ver, será que a gente consegue pegar alguém por, porque a galera sempre pega a gente de surpresa né cara, tubarão da remole, avisa, surgimento da, parada vermelha aí, beleza, vamos, 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 vamos ver aqui, vamos ver aqui, vamos meter o pé né galera, vamos ficar aqui não, vamos meter o pé que a gente tá na beiradinha, vamos ver aqui, se a gente apontou legal aqui, beleza, show, vamos ver se a gente entrar nessa casa aqui hein galera, não vier ninguém por trás aqui se apekar a gente, vamos ver o mapa aqui, é moleque, tá sinistro hein galera, vamos ver de repente, sei lá, 57, estamos indo bem, vamos invadir aqui, vamos no miudinho aqui, o problema galera, é que eu não consigo ver eles cara, entendeu, e esse é o grande problema da parada, renovado, o bagulho tá fechando, a gente tá ficando aqui pra trás aqui, subindo pelo mato mesmo, se vir alguém que se dane galera, se a gente localizar ele, a gente troca o asso com eles, eu queria saber por que que não tá com aquela lista que indica né galera, onde vai fechar a parada ali, vamos lá, 55 vírus, porque sempre eles me veem, eu nunca, consigo pegar eles por trás galera, nunca, impressionante isso, impressionante, beleza, vamos ver o mapa aqui ó, a linha vermelha tá fechando, a linha vermelha tá fechando, vamos ver ali ó, tem um carro ali galera, sempre quando tem um carro, tem um puto né, vamos lá, no miudinho aqui, atrás da árvore, moleque, atrás da árvore aqui, essa parada aqui, é o que, hum, entendi que parada era essa aqui, não, mas vamos lá, tá fechando, e moleque, e moleque, e moleque, e moleque, É Vou pegar o carro não, galera Aos pouquinhos que vai subindo aqui Põe esse nego pegar a gente por trás Aqui, né, galera 40 vivos, já detonaram um aí Parapapapá, galera Ih, os caras tá O couro tá comendo, malandro Vamos lá, vamos ver qual vai ser, moleque Ah, que tem alguém ali? E o gajo tá vindo, hein O gajo tá vindo, vambora O que é que tem no mapa, né, cara, né Vamos lá, tem 29 só, cara É que ele ficou naquela parada lá Onde o couro come, né, galera 28, vamos lá, vamos lá, vamos lá Rapaz Vambora Vamos ver qual vai ser 25 aí Será que eu não vou matar ninguém, galera? Pra vocês verem aí Vamos lá Vamos lá Rapaz Bagulho doido, mano Tô ficando viciado nesse jogo, hein, galera Tô ficando viciado nesse jogo Vamos ter que correr Porque a parada tá vindo, hein, galera E a parada vem mais rápida que a gente, galera Olha lá Vou morrer pro gajo Quer valer? Impressionante isso, hein Ó, o gajo chegou Puta que pariu Bora Nossa vida indo embora, galera Nossa vida indo embora Impressionante isso, cara Impressionante Mosquei legal, né Vamos lá, vamos lá A setinha tá mandando ir assim Vamos assim, né, galera Vamos assim Vamos ver Não dá pra ver aquela parada ali Ih, opa Aqui é água Ih, deu ruim, galera Deu ruim Já era Tem um barco ali, galera Será que a gente consegue chegar naquele barco lá, galera Será? Pilotar, vambora Sair Caraca, pilotar, filho Como é que pilota essa desgraça? Como é que pilota isso? Ih, moleque Sem pilotar isso aqui não, galera Agora vai, hein Ah, mas eu não vou conseguir chegar a tempo não, galera Putz, quando eu peguei Ah, moleque Será que vai dar? Deu tempo não Porra, brincadeira, hein, galera Vambora Vambora, vambora Vambora que a gente vai A gente vai morrer pro gás, mas não vamos morrer pros caras, não É, galera Tubarão não sei não, hein, galera Que esse tipo de jogo não, hein, galera Será que a gente consegue chegar aqui, ó A linha do gás passou Passamos a linha do gás aqui Tem que correr, galera Tem 16 vivos Vambora, vambora Pra esse carro do gás não pegar a gente, galera Eles tão tudo lá juntinho Lá, nas paradas lá, né Tomara que sim, hein, galera Tomara que eles estejam juntinho lá Ih, moleque Já tá vindo a porra do gás de novo, galera Que macumba é essa, cumpade? Mal consegui sair da parada lá Olha isso Putz, grilo, malandro Assim complica o... Vambora, galera Tem que pegar amanhã essas paradas de gás Essas paradas assim, galera Entendeu? Não tem jeito Infelizmente vai ser assim Vou ter que... Não sei se eu vou conseguir chegar lá Se tivesse um carro aqui, né A gente pegava um carro aqui Ih, mas nós temos sangue pra caramba ali, ó Tamo com 15 ali, ó Se eu não me engano vai automático, né Se for automático, de boa Tem 11 vivos aí Beleza, vamos lá, galera Vamos lá, vamos que a gente consegue Rapaz Bora, filho Não trava não, parceiro Não dá pra gente Comer não, né, galera Parada sinistra aqui, mano É que o jogo vai passando O tempo, né E o... As paradas vão fechando Olha lá como tá o círculo branco Que isso, galera Caraca, vou morrer, mano E eu tenho kit médico ali Mas não sei como é que funciona Ó, tem 9 vivos aí, ó Ah... Pera aí, pera aí Acho que eu vou conseguir, hein, galera Acho que eu vou conseguir passar aqui no círculo aqui Beleza, show Porra, não consigo Ah, eu tenho que parar Eu tenho que parar pra... Caraca É, galera O círculo vai vir aqui de novo Botar só mais um aqui, hein, galera Só botar mais um aqui E vou mandar uma corrida aqui, ó Porque ele vai fechar de novo aqui, ó Tem 8 vivos, né, galera Tem 8 vivos aqui E eu preciso chegar lá Antes que o círculo... Avacale a gente, né, galera E eu vou tá chegando por trás ali Pode ser uma boa Só que os malucos... 8 vivos, cara 8 vivos Vamos lá, vamos lá Ih, moleque Caraca, hein Tá fechando ali, hein Vamos ver aí se a gente consegue ver alguém aqui Será que é? Vambora Vem de novo ali Fechando ali Porra, ao invés de trava nessas merdas aqui Dá uma raiva fodida, hein, galera Vamos ver Tem um carro lá Deve ter gente na casa, galera Deve ter gente na casa Os caras devem estar abaixadinhos Tem um carro lá Eu acho que eu vi um ali, hein, galera Opa, será? Ih, moleque Tem seis vivos, hein, galera Ah, tem um ali, ó Ih, moleque Sinistro, hein, galera Assim dá? Não dá pra ver assim, ó Galera Vou ter que ficar daquele jeito mesmo Vambora, vambora Essa tá boa, hein, galera Opa Ih, moleque O cara tá aqui, ó Ih, rapaz O cara tá Show Eu erro demais, galera Vambora Acerta ele, pô Me acertou Veio outro por trás Ficamos em quarto, galera Consegui matar um Porra, caraca, compadre Demora muito esse jogo, galera Beleza Show de bola Vamos lá, botão Continuar aqui Beleza Olha isso, galera Uma eliminação aí Dano, pô É porque minha arma não era boa Se eu tivesse uma arma boa aqui Eu conseguia alguma coisa melhor Valeu, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí Tamo junto, abração Foi